Oi, Tchucas! Tá começando mais um vídeo no canal. Explode, Vi! Tchucas, bom dia, boa tarde. Não sei o horário que vocês vão estar me assistindo aí, mas bom dia, boa tarde, boa noite também, né, gente? Porque pode ser de noite. Vai que vocês estão me assistindo em outro país, ó. Uma estrangeira, gringa, tipo gringa, tipo isso. Mas, gente, vim gravar um vlog pra vocês do meu sábado, né? Hoje a gente vai pra um arraial, uma festa de São João. Na casa da madrinha da Emily, tá, gente? Não é no meio de multidão, não. É na casa da madrinha da Emily, só vai mesmo algumas pessoas da família dela e a gente, entendeu? Então não vai muita gente, não, tá? E a gente vai de máscara, tá, gente? Pra vocês não ficarem aí se preocupando, achando que a gente não vai usar, que a gente vai usar sim, tá bom? Outra coisa, gente. Aí eu vim, decidi gravar um vlogzinho pra vocês. Tô aqui com a dona Emily Darlene, que essa juba toda pro alto, porque eu vou fazer o cabo dela. Já saí da claridade, gente. Tô aqui com a dona Emily Darlene. Dá um oi pra menina aí. Tá ali desenhando, né? Porque se vocês não sabem, ela também desenha, gente. Tem várias qualidades. Vou mostrar o desenho, olha aqui. E a Zoe de fraldinha. Zoe, cadê você? Zoe, vem cá. Dá um oi pra menina. Oi, gente. Boizinha, gente. Menina, coisa feia. Gente, você tá usando, não tem jeito. Gente, eu tô... Ela me gosta, eu não, hein? Eu vou fazer... Cadê os outros desenhos? Cadê os outros desenhos? Gente, olha aqui que lindo. Desenho doido, gente, coisa feia. Gente, olha que lindo esse desenho. Perfeito. Eu vou terminar, eu vou fazer o cabelo dela. Nem comecei, como é que eu vou terminar? Vou fazer o cabelo da Emily. Lavei meu cabelo, porque eu vou fazer duas marixiquinhas. Fazer uma pra esse lado, uma pra cá. Loja, duas marixiquinhas, uma pro lado pro outro. Fernanda, tua burra. Vou fazer o meu cabelo. Também vou fazer trancinha. E no dela eu vou pranchar e vou fazer dois penteados. Mas isso eu vou mostrando pra vocês no decorrer do vídeo. Mas eu vou pedir uma coisa pra vocês. Se vocês são novas por aqui, já deixar aquele like bem legal. Se inscrever aqui no canal que vai estar aparecendo aqui embaixo. Comentar e não esquecer de compartilhar com as suas amigas. E ativar as notificações também. O YouTube notificado seja de todos os vídeos que eu posto aqui no canal. Que eu sei que vocês vão gostar. Porque se vocês não gostarem, eu vou obrigar vocês a gostar. Mentira, gente. Não obriga por ninguém. Obriga sim, tá? Eu sei o endereço de cada um de vocês. Olha lá. Mas, entretanto, estou fazendo uma comida hoje muito especial, gente. A claridade não ajudou. Estou fazendo uma comida muito especial hoje, porque eu tô com pressa. Então a comida vai ser muito especial, gente. Olha, basicamente vai ser ovo. Vou virar pra cá, por causa da... Ih, miasso. Ai, que delícia. Esse vai ser o nosso almoço de hoje. Aí eu vou incrementar com tomate de cebola e pimentão. Pra ficar mais... Incrementado. Ficar uma coisa bem gostosa, entendeu? Já botei o miolo no fogo. Então vamos preparar as coisas. E outra coisa, gente. Vocês não me seguem lá no Instagram? Me seguem no Instagram que vai estar aparecendo aqui embaixo. E bora. Bora agitar o vídeo. Bora agitar o vídeo. Tem muita coisa pra ser assim. Eu vou mostrar pra vocês, irmão. Ouço como ficou. Porque a gente faz um miojo diferente, né, gente? O miojo das pessoas é o quê? Miojo. O meu miojo é miojo. O miojo é caramentado. Vou mostrar pra vocês como ficou. Gente, é sobre o miojo. Então é isso, entendeu? Esse é o meu miojo, gente. Franguinho, tomate, pimentão, cebola. Entendeu? É sobre essas coisas aqui, ó. Um ovinho. É isso aí. O miojo é esse. O meu almoço vai ser esse, tá, gente? E vamos aos trabalhos pra gente poder acabar. E hoje chega a hora de se maquiar pra pra frente. Gente, sobre as minhas tranças, acabamos. O cabelo da Emily já tá feito, né? Joga pra trás, Amy, pra as meninas ver. Vira. Olha, gente. Tá lisinho, baixinho. Coisa linda. Gente, eu passei ódio, eu passei ódio, eu não passei raiva, não. Passei ódio. Vocês não usam de passar ódio. Eu passei ódio. Porque o lado ficou um pouco mais grosso que o outro. Gente, pra que eu fico botar essa resina dessa, não é pra fazer as coisas, gente. Indignada. Aí eu já arrumei minha roupa ali, né? Eu vou colocar aquela bermudinha, aquele brusãozinho ali xadrez. Vou ver um cropped pra me botar por baixo. E é isso, é sobre isso, gente. Já arrumei minha necessidade aqui, ó. Da make. Minha roupa está ali, arrumadinha. Essa bagunça aqui, negócio de cabelo, né? Que eu tenho que organizar ali o armário. Mostra o vestido, é. O vestido da Emily, que a Emily vai toda a carota. É muito fofa. E é isso. O Diego também vai com brusãozinho, caipira. A gente vai começar a se maquiar, a gente vai começar a se arrumar. Porque a gente... Deixa eu ver como é que ficou. Vamos ver no espelho. Joga pra aqui, aqui. Como é que ficou? Hum! Pera aí. Até que ficou bonitinho. Mas a questão dela não é pra usar assim. É pra usar assim. Assim. Gente, eu de costas sou um mamute muito grande. Meu Deus. Mas vamos. Não é sobre meu mamutez que a gente veio conversar, né? Bora. Agora eu vou fazer uma make. E eu vou voltar já arrumada pra vocês. E vou mostrar um pouquinho pra vocês da festa também. Quando a gente chega lá. E eu vou me maquiar e já volto arrumada. E um, dois, três e... Então voltei, meus amores. Voltei já armada. Linda de bonita, olha. Vou pedir a Emily pra fazer um takezinho. Olha como a Emily tá também linda. Cadê o Nicolas? Vou mostrar o Nicolas pra vocês, gente. Como é que ele tá ali. Eu tô me sentindo, gente. Eu tô atrasada. Eu sinto que eu tô atrasada. Gente, a hora que a gente começou a se arrumar, era três e pouca era tarde. Três e pouca era tarde. Olha como é que o Nicolas tá gato, gente. Olha. Meu Deus. Gente, meus filhos tão muito lindos. Estamos todos lindos, gente. Tudo gato. Fazer a fotinha da tromba. Então, gente. Eu vou pedir a Emily pra fazer um takezinho aqui. E quando chegar lá na... E quando chegar na festa lá, eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Bom dia, gente. Bom dia. Tô por aqui. Meu cabelo perfeitinho, gente. Ainda, olha. Esse jogo que eu comprei é maravilhoso. Gente, tô por aqui. Faixinha ontem foi muito top. Eu nem sei se eu consegui gravar pra vocês a faixinha. Mas eu creio que eu não consegui gravar pra vocês. Por quê? Porque eu não sei, gente. Eu não sei por que que eu não gravei a faixinha pra vocês. Mas eu acho que eu não gravei, gente. Mas foi muito bom. E eu tô aqui na casa da minha comadre. Tô aqui, dormi aqui no sofá. Ela é fofinho. Muito gostoso, gente. A casa dela. O sofá dela é muito gostoso. E eu sou coberto maravilhoso. Eu vou pra minha casa. O botadinho da bolsa é só coberto. Eu vou pra casa. Pior que eu vim com a bolsa pequenininha. Como é que eu vou botar a coberta aqui dentro, gente? Como que eu vou botar a coberta aqui dentro? É, tipo, acho. Tchucas na minha vida. Eu estou ferrada. Não tenho como levar a coberta da minha comadre. Mas é sobre isso, gente. Tô aqui com o meu cabelo intacto. Maravilhoso. Dormi de maquiagem. Nem vou ficar cheio de espinha. Aliás, eu já estou cheio de espinha. Mas eu vou ficar com mais espinha ainda. E é isso. O que ficou da festa. Ainda pra vocês verem como é que estava bonita a arrumação. Mas ontem estava muito lindo. Mas eu não consegui gravar. Eu vou ver se eu coloco o vídeo aqui do lado. Vou colocar um vídeo aqui do lado. Alguns... Boomerangues. De ontem. Como é que estava a festinha. Eu vou colocar aqui do lado pra vocês. Tá bom? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?